Convosco agora o jovem comediante Nuno Lacerda! Hello! Hello Albufeira! How are you? Hello! Ai, posso falar português? Não, desculpem, desculpem! É que me disseram que eu vinha a atuar a Albufeira, eu comecei a pegar nos cadernos de inglês, que eu sei que vocês levam com eles. Só que depois reparei que não apontei lição nenhuma e vim com que sabia. Boa noite! Lindo, bem ensaiado. O meu nome é Nuno Lacerda, eu sou de Vila do Conde. Barulho para Vila do Conde! Beijo para Vila do Conde. Eu sou de Vila do Conde, mas eu estudei no Porto durante três anos. E quando eu fui estudar para o Porto... Calma, bro! Quando eu fui estudar para o Porto... Eu fui contar ao meu pai e o meu pai disse-me logo... Oh, Nuno! Tu vais para o Porto, Nuno! No Porto é só droga! É droga em cada esquina! Tu não te metas na droga, Nuno! E eu, oh pai, pelo amor de Deus! Eu vou para o Porto para estudar! Para me formar! Para ser alguém na vida! Eu não me vou meter na droga! E quando descobri que queria ser humorista... Eu fui falar com o meu pai e disse... Pai! Papi! Quero ser comediante, pai! E ele disse-me... Pois! Já sabia que ires para o Porto ia dar merda! Mais valia teres te metido na droga! Atenção! O meu pai dá ótimos conselhos! Até porque eu segui o conselho dele e experimentei droga! Experimentei! Ele descobriu e não gostou nada! Deu-me um encher de porrada tão grande! Mas tão grande! Atenção! Eu também dou-lhe a razão! Que eu não tinha nada que fumar! A droga era dele! Ah, ficou fudido! Ficou fudido! Mas devo dizer que eu sou apaixonado pela minha cidade! Sou tão apaixonado pelo Porto que eu fui para lá morar! Moro lá sozinho! E morar sozinho, assim, há tão pouco tempo, começam a surgir as primeiras dúvidas! E eu começo-me a preocupar com coisas que eu nunca tive que me preocupar antes! E não, no outro dia, a minha mãe ligou para mim e disse... Oh, Nuno! Tu não te esqueças de mudar a roupa da cama! Eu juro que eu fiquei preocupado! Eu não sabia que a cama usava roupa, man! Juro! Eu posso estar a deitar-me há três meses em cima de uma cama que está a morrer de hipotremia! Olha a falta de responsabilidade! E aquela depois ela disse-me isto! E nem sequer me disse! Onde é que eu vou comprar roupa para a cama? Eu não sei se vou a Zara ou a Leftys! Não sei! E depois eu chego... Eu chego a Zara, venho a funcionar até comigo então! É para menino ou para menino? E eu sei lá! É de casal! Não sei! Fiquei bem preocupado! E o problema nem é esse! O problema é que eu... Pá! Cheguei a um ponto em que eu fui falar com a minha cama! Disse-lhe... Pá! A cama! Tu, se precisares mudar de roupa, tens boxers na segunda gaveta... Sento-te em casa! E ela disse-me... Olha, ainda bem que me dizes isso! Que eu precisava de uns calções! Que eu vou jogar futebol agora à tarde com uma carpeta amiga minha! E foi aí que eu percebi que tenho que parar de fumar erva! Não! E não foi por ter tido uma conversa com a minha cama! Foi porque depois realmente ela saiu para ir jogar à bola e eu montei no unicórnio e fui embora também! Não, mas eu curto morar sozinho! Curto! Mas como eu... Eu era de Vila de Conto e fui para o Porto Morar e continuo a trabalhar em Vila de Conto! Então eu tenho que andar de metro todos os dias! E eu odeio o metro! Eu odeio o metro! Porquê? As pessoas! As pessoas no metro são horríveis! Ainda no outro dia, eu entrei de manhã cedo no metro! Estava um silêncio tranquilo! E entram dois... Dois gajos! Dois amigos! Que eles de certeza que vinham de uma discoteca ou qualquer! Porque eles estavam de camisas cheios de vodka! E eles entraram... E eu não percebo a amizade destes dois seres! Que de repente... Eles são tão amigos que um senta-se numa parte da carruagem e o outro vai para a outra ponta! E depois para falar um com o outro é aos berros! E estavam um silêncio tranquilo! E de repente só ouço... Oberto! Soubeste que a pata e comeu o pisca! Aonde? Na casa de Vanessa? Não! Ontem à noite na Serra de Balongo! Fiquei... Caralho! Não! Aquela merda revoltou-me! Porque a primeira coisa que eu pensei é... De certeza que a trocar mensagens também é de capslock! É! Com certeza! Não! Mas eu... Eu gosto! Eu gosto! E eu detesto muito o metro por causa das pessoas! Porquê? Porque as pessoas são sempre horríveis no metro! E não no outro dia nunca mais me esquece! Entrei no metro! E no metro tem uma daquelas partes que tem quatro lugares! E o metro estava à pinha! Cheio! E estava um gajo! Sozinho! A ocupar três lugares! Três! Era ele sentado! Os pés dele à frente! E a mochila dele ao lado dele! E estavam duas balhotas! Em pé! Meus amigos! Valhotas! Aquelas valhotas que as varizes... Já têm varizes? Estão a ver? Aquelas valhotas assim tipo... Entre os 85... E a morte! Valhotas! Valhotas! E aquela merda revoltou-me! E eu pus-me a pé e disse... Pá! Estás-te a passar, meu! Tenho aqui duas valhotas a entrarem de composição! E tu aí! Corre para três lugares! Que eu sou fudido! E ele... Sem me dizer uma única palavra! Abra a mochila! E dentro da mochila tinha uma arma! Eu percebi que não era nada comigo! Era entre ele e as balhotas! Mas não tinha nada a cometer! E sem estar contente! E na regaça uma das pernas das calças! E mostra-me uma prótese de ferro que tinha! Eu fiquei sentido! Confesso! Porque a primeira coisa que me ocorreu foi... Olha o estado a que o nosso país chegou! Para até o Robocop ter que andar de metro! É... É fixe! É fixe morar sozinho! É fixe! Mas chega um ponto em que um gajo começa a se sentir realmente sozinho! Estão a ver! E eu já... Como o David falou! Eu já cheguei ao limiar do desespero! Já alcancei o fundo do poço! Eu instalei o Tinder! Instalei o Tinder! Instalei! Instalei! Não me orgulho de eu dizer! Mas instalei o Tinder! E eu percebo como é que funciona o Tinder! Ok! Para a esquerda... Para a direita! Para ali! É gajas boas! Para a esquerda são gordas! Um gajo... Percebe como é que funciona! Só que o problema... É que o Tinder... É... É horrível! E eu nem sequer sou um gajo esquisito! Nem sou um gajo esquisito! Para mim... Desde que não use leggings de leopardo... Não diga LOL! E tenha uma vagina... Para mim está bom! Em alguns casos... Basta ter uma vagina! Para mim está bom! Só que... O problema... É que eu... Eu... Só há um tipo de mulher que não me atrai! Um tipo! As gordas! Calma! Não estou a falar das cheinhas... Das gordinhas... E se um homem que se preze gosta de uma mulher cheinha... Uma mulher gordinha... Estou a falar das gordas! Estou a falar daquelas gordas... Que quando chega perto do grupo de amigos... O pessoal faz paragem! Porque pensa que é autocarro! Estão a ver? Esse tipo de gordas! Aquele tipo de gordas... Quando vai à praia... Param duas baleias na costa... E dizem uma para a outra... Meu Deus! Perdemos mais uma! É esse tipo de gorda! É esse tipo de gorda! É esse tipo de gorda! E eu não gosto desse tipo de gorda porque por norma elas gavam-se quando comem um gajo! E não no outro dia eu estava na discoteca... A dançar... E... E chega o... A camioneta da Roda Norte à minha beira... Olha-me só... Este gajo que eu comi antes à noite! E eu que estava ao lado... Não fiquei calado... Porque já estava feliz... E eu... Tu comeste esse gajo? E ela comi! E eu... Tu comeste esse gajo? E ela comi! E porquê? E eu... Caralho! Arro-lhe a boca! Anda cá, bro! Que eu tiro-te daí! Morri! Mas o Tinder... O Tinder é uma merda que me faz muita confusão! E na... A última vez que eu usei o Tinder eu encontrei-me com uma gaja... Já era a quarta vez que eu me encontrava com ela! A quarta vez! E ela tinha sempre perfis falsos e diferentes! E eu a última vez irritei-me... Cheguei ao pé dela e disse... Pá! Tu estás-te a passar! Já é a quarta vez! Para de enganar as pessoas! Vai para casa! Porra, avó! Pessoal! O meu nome é Nuno Lacerda! Foi um prazer estar aqui com vocês! Muito obrigado! Uhul! Tchau,ienia! Obrigado.